Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E o vídeo de hoje nós teremos resenha para cabelo de shampoo e máscara de hidratação da Elisa Fair. São esses produtinhos aqui. Então vamos lá conferir o vídeo e vamos saber qual é a minha opinião sobre os produtos. Então este shampoo da Elisa Fair, o milagre em 3 minutos, ele é um shampoo de hidratação profunda. Ele promete limpeza delicada, hidratação profunda e recuperação dos danos e é para menos frio e sem sal. A embalagem dele é muito bonitinha, né gente? Assim, roxinha, todo esse detalhe aqui, transparente. Gente, o modo de aplicar é bem comum, como os outros shampoos, tá? Fala para você aplicar, se necessário repetir a operação. E logo após, aplicar a máscara, que é a máscara de super hidratação, deixar agir por 3 minutos e enxergar abundantemente. A marca orienta a gente a finalizar com um Mexic Serum 3 em 1 e secar e finalizar com a prancha dos cabelos, tá? Mas eu não tenho esse costume, tá gente? De secar e finalizar, a não ser que eu leia que o produto tem aminoácidos que eu sei que são ativados quando a gente aquece, tá? Mas pelo que eu vi aqui, eu não achei necessário. Então a embalagem é assim. O shampoo tem um efeito tail, que eu achei bem diferente dos outros shampoos. E ele é branquinho, tá? Então gente, eu achei que o shampoo limpa bem, realmente não resseca o cabelo, tá? Hidrata e eu gostei bastante de usar. Depois do shampoo, eu sempre aplicava essa máscarazinha aqui, que é a super máscara de hidratamento. Também promove hidratação profunda, hidrata realmente profundamente, nutre e recupera os fios danificados. Bom, já expliquei como é o modo de usar. Aqui atrás é a mesma explicação do shampoo, tá? Aplicar, deixar 3 minutos, enxergar abundantemente, passar a ser um finalizador que eu não recebi. Por isso que eu não usei, só usei esses dois produtos. E seguir com o secador e a prancha. Gente, vocês sabem, quem viu o vídeo de recebidos, eu falando que esses produtos, eles são inspirados no alce. Quem me conhece aqui sabe que eu achei que o alce não corresponde à fama que ele tem. Não é um produto ruim, mas você vai com muita expectativa pela fama que ele tem e ele não atinge expectativas, tá? Esse daqui, gente, eu gostei bastante. Eu tava com a expectativa do alce no meu cabelo e assim, ele me surpreendeu. Ele hidratou bem mais que o alce. Eu gostei bastante. Eles são inspirados no alce, que é uma tendência do mercado, né? É uma mulher que trabalha, que estuda, que tem que cuidar da família, que vive na correria, que não tem muito tempo pra cuidar do cabelo. Então tem essas máscaras aqui que você consegue fazer no chuveiro, que ela tem ação rápida de 3 minutos. Então é uma tendência muito legal do mercado pra atender esse público, né? Que normalmente a gente não tem tanto tempo assim. Então eu acho bem legal essa proposta. E eu senti sim que ele hidrata o cabelo. Eu lavei hoje com ele. Eu sinto que ele promove um efeito liso no meu cabelo. Vou jogar aqui no rosto pra vocês verem. Que a franja, ó, ela não define tanto o cacho, sabe? Mas fica muito hidratado. Perde muito a forma do cacho, mas o cabelo não deixa de ficar bonito e não deixa de ficar hidratado. E eu acho que eu que sou muito desapegada, assim, com a forma do cabelo, pra mim tem que ser o toque, sabe? Senti que o cabelo tá limpinho, eu senti que tá macio e tal. Pra mim eu já tô gostando, assim. Independente se tá mega cacheado ou se tá menos. Então pra mim atende a expectativa. E eu acho que quem for ondulada, quem for lisa, vai gostar muito desse produto. Principalmente quem faz, né, escova. A gente sabe que escova, chapinha, causa dano muito grande ao cabelo. Então vai gostar bastante desses produtos. Gente, olha isso aqui, ó. A máscara, ela sai fácil, tá? A embalagem é bem flexível. E ela é bem consistente. Então é um produto muito bom. Não tem o cheiro do alce, é o cheiro da Elisa Fair. Quem usou o produtinho de Elisa Fair sabe que eles têm esse cheirinho, assim, diferente. Mas é bem gostoso, é bem sutil também. Então a resenha de hoje é essa, pessoal. Estou aqui aprovando e indicando pra vocês os produtos da Elisa Fair. Que realmente eles promovem hidratação em 3 minutos. Super vale a pena, eu gostei pra caramba. Usei quase tudo, gente, porque entrou no meu banheiro e depois não saiu mais. E o que eu percebo é uma mudança muito grande nas marcas de cosméticos nacionais. Elas estão ouvindo muito a gente que a gente quer um produto que hidrate o cabelo, que não resseque, brilhe, maciez. Você olha, a maioria deles promete isso e realmente tá cumprindo, sabe? Tá com menos detergente, tá com menos produtos que são os proibidões, né? Então eu tô gostando bastante de ver a evolução dos produtos nacionais. Eu acho que tá muito bacana. E às vezes surpreende bem mais que os importados, tá? Então é isso que eu tenho pra falar desse produtinho aqui, que é inspirado em um importado. É surpreendente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Tchau!